E aí pessoas, tudo bem? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje é um vídeo bônus da semana, por isso que ele tá sendo postado numa terça ou numa quarta, depende da minha ansiedade. E a gente vai falar sobre um caso que já é bem antigo, porém nas últimas semanas ganhou uma repercussão muito grande. A gente vai falar sobre o caso da Alison. Então, se você não conhece esse caso, já vou te avisar que o vídeo vai ter palavras muito específicas e que podem causar desconforto ou gatilho dependendo da pessoa. Então, seguindo esse vídeo é por sua conta e risco. Alison Botta nasce em 1967 na cidade de Porto Elizabeth, que fica na África do Sul. No ano de 1994, mais precisamente no dia 18 de dezembro de 1994, ela tinha 27 anos na época. E ela era uma jovem já com uma carreira estabelecida, ela era corretora de imóveis, ela tinha vários amigos. Nesse dia, ela passou a tarde com as amigas e ela resolveu levar uma dessas amigas em casa. Era de madrugada e, pelo local não ser um dos mais seguros, ela preferiu levar a amiga em casa pra, né, ficar um pouquinho mais tranquila. Por volta de mais ou menos uma hora da manhã, ela tava chegando em casa, quando ela percebeu que a vaga do estacionamento dela já tava sendo ocupada. Ou seja, ela não teria como colocar o carro dela lá. Então, ela desceu do carro e foi seguindo a rua a pé mesmo, até encontrar alguma outra vaga pra ela poder estacionar. Ela deu a volta na quadra e encontrou uma vaga embaixo de uma árvore, num local mais ou menos escuro, né, mas pela hora já não tinha muito o que esperar. Ela voltou, pegou o carro, estacionou. Quando ela estacionou, ela virou pra mexer em umas roupas, tirar umas roupas que estavam no banco de trás. Quando ela foi surpreendida por um homem que entrou no carro dela. Esse homem entrou tranquilamente no carro e disse pra ela que se ela se mexesse, ele a mataria. Ele então mostrou uma faca pra ela que tava segurando e disse pra ela ficar tranquila, mas pra ela obedecer. Ela então, obviamente, atacou o pedido, ela obedeceu, eles trocaram de lugar no carro e o homem começou a dirigir. Isso, a Alison já tava desesperada, óbvio. E ela tentou pedir pra ele algumas vezes pra deixar ela embora, que ela dava o carro pra ele, ela dava a chave, o documento, mas ele não aceitou. Enquanto ele dirigia, ele ia conversando com a Alison. Ele perguntou sobre a vida dela, perguntou se ela namorava, o que ela trabalhava, foi tentando deixá-la mais calma. Ele também deixou bem claro que ele não tinha a menor intenção de matá-la ou de fazer alguma coisa com ela. E que, na verdade, ele precisava tanto dela quanto do carro pra cobrar uma pessoa que tinha roubado uma televisão dele. Ele também disse que no caminho eles iam encontrar um outro amigo dele que ajudaria ele a cobrar essa tal pessoa. Durante essa conversa, ele também se apresentou com o nome de Clinton. Então ele foi dirigindo até que eles encontraram esse tal amigo no meio do caminho. O amigo entrou no carro e o Clinton apresentou a Alison como se fosse uma amiga dele e apresentou ele pra Alison com o nome de Theuns. Eu não sei pronunciar, vou deixar aqui escrito. Ele e o Theuns começaram a conversar sobre essa tal televisão e sobre essa pessoa que eles iam cobrar. Porém, eles estavam andando, 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 né, dirigindo, dirigindo e não chegava em canto nenhum. A Alison começou então a se desesperar e ela acabou olhando pelo retrovisor onde ela viu o olhar do Theuns e ela disse que era um dos olhares mais tensos que ela já viu. É um olhar de simplesmente ódio, era de uma pessoa realmente ruim. A Alison também percebeu que ela estava num local já muito distante de onde ela morava e que ela provavelmente não voltaria pra casa viva. Mesmo totalmente desesperada, ela tentou com todas as forças se manter calma, né, visivelmente, com aquilo na cabeça que o Clinton tinha falado. Que na verdade ele só precisava do carro, que eles iam atrás dessa pessoa pra cobrar, enfim. Ela tentava usar isso como se fosse um mantra na cabeça dela pra manter ela sã ali naquele momento. Depois de muito tempo dirigindo, eles pararam o carro em um local extremamente deserto, sujo, cheio de areia, de terra, de cinzas, de carvão no chão. E ali eles disseram bem tranquilamente pra Alison que eles iam fazer sexo com ela. Eles disseram que eles iam fazer sexo com ela querendo ou não. Ou seja, eles iam estuprá-la. Dito isso, eles começaram uma sequência de estupros de todas as formas possíveis, feito pelos dois. Depois de ser estuprado pelos dois homens, a Alison pediu pra que eles não matassem ela, deixasse ela embora, né. Quando ela disse isso, o T1 meio que se desculpou, mas ironicamente ele soltou um... Ah, desculpa. E ele começou a apunhalar a barriga dela, o abdômen dela, mais de 30 vezes. Principalmente no abdômen e na região pubiana, ela foi apunhalada por 35 vezes. Não muito satisfeito, eles viram que ela começou a se contorcer, que ela ainda tinha algum resquício de vida. E o T1 começou a rasgar a garganta da Alison. Ele deu uma sequência de 17 facadas em sua garganta. Mais precisamente, ele cortou de uma ponta a outra. A intenção dele era de justamente decapitar a Alison. E depois eles também disseram que a intenção deles de esfaquear, principalmente na região pubiana, era justamente pra não deixá-la ter filhos futuramente, se ela sobrevivesse naquele local. Por mais incrível que pareça, a Alison conseguiu retomar a consciência dela naquele momento, toda rasgada, toda aberta. E ela conseguiu ver os dois homens pegando o carro e indo embora. Eles ainda jogaram as roupas delas no chão e saíram fora com o carro, deixaram ela lá sozinha. Como eu disse antes, o local era extremamente sujo, tinha várias fezes de animais, né? Tinha carvão, tinha mato, tinha terra e era um completo breu, assim, total mesmo. A sorte da Alison foram que todas essas facadas que ela levou não pegou em nenhum ponto vital pra acabar matando ela. A dor era tanta, já chegou numa dor extrema, um frenes extremo, que o corpo dela simplesmente não conseguia mais sentir dor. Então, do quadril pra cima, o corpo dela ficou totalmente adormecido e ela não sentia mais absolutamente nada. Durante todos os abusos que ela sofreu, ela escutou um conversando com o outro. E ela decidiu que se caso ela morresse ali, ela não queria deixá-los impunem. Ela escreveu no chão, na areia, o nome dos dois culpados, que eram o Franz e o Theunz. O Clinton, que se identificou como Clinton, na verdade se chamava Franz Dutois. Embaixo do nome dos dois, ela também escreveu eu te amo mamãe. A Alison disse ter sofrido uma experiência de quase morte, digamos assim, muito louca, que na verdade ela conseguiu se ver em cima do corpo dela, né? Ela se viu ali jogada e ela só podia entrar numa conclusão do que ela faria da vida dela. Se ela ia desistir ou se ela ia continuar e lutar até o final. E na verdade ela decidiu lutar até o final com todas as forças que restavam a ela. Ela conseguiu meio que se rastejando, meio que tentando levantar, chegar até a estrada que tinha ali perto. Era mais ou menos 5 quilômetros, ela conseguiu chegar até lá. E nessa altura do campeonato, com 36 facadas que ela levou no abdômen, na parte pubiana, ela estava com os intestinos dela para fora e alguns órgãos também. Ela quando percebeu isso, ela conseguiu ainda meio que recolher o intestino dela que estava caído, que estava pendurado com uma camisa e ficou segurando com uma mão. Com a outra mão, ela segurou a cabeça dela que estava simplesmente pendurada para trás. Eu não consigo, honestamente, eu não consigo nem imaginar o que eu faria nesse caso. Eu desistiria muito fácil, porque Jesus amava. A Alison disse também que uma coisa que assustou muito ela foi que ela não estava sentindo nada, né? Porém, ela escutava a respiração dela referente à traqueia dela. Estava tudo aberto e ela escutava diretamente o buraco, o único buraco que ela conseguia respirar ali, que era o buraco da garganta dela. Então, ela foi andando ali, meio que se rastejando até a estrada, segurando todos os órgãos, a cabeça, tudo. Chegando na estrada, ela tentou, de alguma forma, chamar a atenção de alguém, né? Para ajudar ela no meio do caminho, salvar a vida dela. Nesse momento, já era por volta das 2h45 da madrugada. Ela ficou estirada no meio da estrada, tentando acenar com a mão. Um carro passou, ainda viu o estado dela, passou reto. Não julgo, porque você está andando na estrada e vê uma mulher com a cabeça pendurada, então deve ser legal. Um outro carro passou ainda, uma pessoa vomitou. E aí, um terceiro carro passou. Nesse terceiro carro, estava um estudante de veterinário chamado Tayan Eilert. Eu não sei pronunciar também, eu vou deixar que escreva. Eu estudei bastante para fazer esse vídeo e eu vi que tem algumas pessoas que falam que o Tayan, na verdade, é uma mulher, mas não é. O Tayan é um homem, é um estudante de veterinário. Ele tinha 20 anos na época. Era o último dia de férias dele. Estava voltando para casa com alguns amigos, indo para um acampamento lá na cidade onde a Alisson morava. Quando ele viu a Alisson jogada lá no meio do caminho, ele foi até lá. E ele disse que ele via tudo dela. Ele via os órgãos, a craqueia, como o pescoço estava derrubado para trás. Ele via todas as veias. Ele via tudo. Ele ficou desesperado, mas ele tentou o máximo ajudar a Alisson. Ele ficou ali tentando acalmar ela, dizendo que ela ia ficar bem, que ele ia procurar ajuda para ela se manter acordada, porque se ela dormisse ali naquele estado que ela estava, provavelmente ela não acordaria mais. Enquanto isso, um amigo dele chamou a ambulância, enquanto ele ficava ali tentando conversar com a Alisson, mantendo ela acordada ali, mantendo o ritmo dela. E a ambulância demorou mais de uma hora para chegar no local. Ele vendo também o estado da Alisson, principalmente o abdômen dela, ele com a própria camisa também fez meio que uma pressão para colocar tudo para dentro. Nessa que ele colocou tudo para dentro, ele acabou colocando a traqueia para dentro. E naquele movimento que ele fez, poderia dar uma merda muito grande, mas não deu, graças a Deus. Quando a ambulância chegou, ele acompanhou a Alisson até o hospital e ele disse em todo momento que não sairia de lá. Falou para ela ficar tranquila, que ele esperaria até ela acordar. E assim ele fez, ele ficou o tempo todo esperando a Alisson acordar no hospital. Duas enfermeiras no hospital desmaiaram quando viram o estado da Alisson, para vocês terem uma ideia de como estava feio o negócio ali. Foi preciso de praticamente toda a equipe do hospital para cuidar desse caso, junto com o anestesista, David Kamen. Eles então primeiro limparam todos os órgãos dela, porque como eu disse, teve contato com muita sujeira, fezes e todo tipo de merda possível. E eles limparam tudo para depois, eles limparam tudo, depois eles recolocaram o pescoço dela, fizeram todos os curativos, todos os tratamentos. E ela ficou com um tubo para poder respirar. Quando a polícia chegou, eles tentaram tirar todas as informações dela, porque na verdade todo mundo achava que ela não ia durar muito tempo. Então o detetive meio que teve uma discussão com o médico, porque o médico óbvio que não queria fazer ela tentar se esforçar para falar alguma coisa. Mas era qualquer coisa, qualquer informação era muito crucial naquele instante. A detetive que cuidou do caso, ela mostrou um álbum com fotos de vários pesidiários. Eles já tinham ideia mais ou menos de quem era, mas tinha que ter a confirmação, claro. Quando a Alison viu a foto, ela apontou para o Franz Dutois e para o Theonus Krieger, que eram os dois estupradores dela. Porém, como ela não podia falar, ela só mostrou, isso não era suficiente para a polícia prendê-los. E o médico dizia que se tirasse o tubo respiratório, ela morreria na hora. Mas, mesmo assim, a Alison chamou o médico, fez um sinal lá que não, para tirar, pediu para tirar o tubo. Ele tirou o tubo e ela falou o nome dos dois e já foi o suficiente. A polícia correu atrás dos estupradores, o médico colocou de novo o tubo e ficou tudo bem. Antes desse caso acontecer, no dia 20 de fevereiro de 1994, uma estudante de 20 anos, ela estava sentada no seu carro e da mesma forma que fez com a Alison, o Franz abordou a menina, fez ela de refém e a estuprou. Porém, depois ele deixou ela no hotel e disse que ela era uma pessoa incrível e que ele queria poder recompensá-la depois no futuro. No mesmo ano, no dia 4 de dezembro de 1994, alguns dias antes do rapto da Alison, o Franz e o Theuns, nesse caso, estavam os dois, eles fizeram outra vítima também. Eles pegaram uma jovem de 21 anos que estava grávida de 3 meses. Nesses dois ataques, eles foram presos e liberados sob fiança. Quando o Theuns Krieger soube que a Alison estava viva, ele se desesperou. Ele confessou tudo que ele e que o amigo dele tinham feito, tanto desse caso quanto dos outros casos também. E ele, com 19 anos, soltou tudo que tinha para falar, tanto dele quanto do Franz, que até então tinha 26 anos na época. O julgamento dos dois foi no dia 7 de agosto de 1995. Durante o acontecimento, várias pessoas invadiram o tribunal, jogaram cadeiras, xingavam... imagina. Os dois foram condenados à prisão perpétua, sem direito a condicional. Hoje, a Alison tem dois filhos e ela virou o portavoz de palestras de sobrevivência pelo mundo todo. Ela também ganhou vários prêmios, ela escreveu um livro sobre a história dela e a história dela também virou um filme chamado Alison. O seu anestesista, o David Comen, ele disse que a vida dele mudou depois de jogar com dois filhos da Alison. E o Dr. Tyon, que era o jovem veterinário que salvou a vida dela, ele desistiu da carreira de veterinário e mudou o curso para um curso de medicina. Então, hoje, ele virou médico. Inclusive, ele estava no parto do segundo filho da Alison. Inclusive, ele teve um filho que ele chamou de Alison justamente como uma homenagem a ela. Durante as filmagens do filme Alison, o Franz descobriu que estava sendo filmado e ele entrou em contato com o diretor do filme para oferecer uma entrevista em troca de uma carta assinada pela Alison de perdão. Além disso, ele também queria o lucro retroativo pelos livros dela e pelas palestras que ela tinha dado. Obviamente, a resposta foi não. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Talvez ele fique um pouquinho grande. Eu tentei trazer o máximo de informação. Esse caso, mesmo sendo um caso antigo, ele não tem muita informação na internet. A maioria das coisas é em inglês. E eu não entendo muito de inglês, mas eu tentei trazer o máximo que podia para vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ajuda a gente a crescer isso daqui. Lembrando que a gente tem vídeos toda sexta-feira de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios e etc. Aqui na descrição do vídeo também eu vou colocar o link dos nossos canais parceiros, que são outros canais novos de casos criminais e horror em geral. Segue a gente nas redes sociais, se você não segue ainda. E é isso aí. Valeu e tchau, tchau.